Está acontecendo nesta sexta-feira, dia 2, em Capitão Leonidas Marques, a entrega de sacolas de ráfia para todos os munícipes utilizarem na coleta de material reciclável. A ação, realizada pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, tem o apoio financeiro da Itaipub Nacional. Com isso, o município conseguiu 10 mil sacolas de ráfia, que devem atender a demanda da população de Capitão. Os munícipes que desejarem retirar a sacola, deverão comparecer na Praça São Cristóvão até as 16 horas desta sexta-feira, com CPF, ORG e comprovante de residência em mãos. Segundo a técnica ambiental do município, Tatiane Girardi, o objetivo desta entrega é incentivar a separação dos materiais recicláveis e ajudar na coleta seletiva. Então, hoje, nós estamos aqui na Praça São Cristóvão, realizando a entrega das bolsas DERAF. O objetivo desta ação é incentivar ainda mais a separação dos materiais recicláveis em casa e também ajudar a facilitar a questão da coleta seletiva, pois a gente solicita e incentiva a população que coloque essa bolsa de reciclável para coleta somente o dia que passa o caminhão do reciclável NARU. E falando um pouco do cronograma dessa entrega, como que vai funcionar hoje? E também para aquele munícipe que, no caso, queira ter aí na sua residência, auxiliar também nessa coleta, como que pode fazer essa retirada? Então, hoje, nós estamos realizando essa entrega das bolsas DERAF a partir das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A gente não vai parar para o almoço. Então, quem quiser passar aqui no horário do meio-dia, pode passar que a gente vai estar entregando. Caso perca essa data de entrega, pode buscar algum órgão para estar retirando? Na próxima semana, semana que vem, juntamente com a Secretaria de Saúde, em parceria com eles, a gente vai estar distribuindo algumas unidades de bolsas nos postinhos dos bairros. Aí a gente vai organizar tudo e cada munícipe vai poder passar no seu postinho do bairro para fazer a retirada. Quem não puder passar hoje, a partir da semana que vem, pode estar passando no postinho do seu bairro. Tem uma estimativa de quantas unidades vão ser entregues? A gente recebeu uma boa quantidade que vai dar para atender a demanda aqui do município. Para fazer a retirada da bolsa, a gente está solicitando o CPF e a EREG, documento de identificação e o comprovante de residência. A responsável pela coleta de lixo, Edicléia Menegassi, reforça o pedido à população para que prestem atenção na reciclagem e a faça corretamente em suas residências. É isso aí. Nós estamos hoje, juntamente com a Itaipu Binacional, distribuindo essas bolsas de ráfia para que favoreça a separação do lixo reciclável. Então, a gente pede para a população que já está fazendo, que continue fazendo, separando caixinhas de leite, latinhas, tudo que for reciclável, que coloque separado dentro dessas bolsas. Que coloque, de preferência, quando eles estiverem já feita a higienização, um exemplo, potinho de iogurte, que faça a higienização e coloque dentro das bolsas para que favoreça na hora da reciclagem. Então, hoje, nós vamos ficar o dia inteiro aqui na praça, até as quatro horas da tarde, não vamos parar para o almoço para fazer essa distribuição. Então, quem não tem a bolsa, que venha com documento pessoal, um talão de luz ou de água no nome, que a gente vai estar entregando. O prefeito de capitão, Maxwell S. Capene, também esteve presente no ponto de distribuição, acompanhando os trabalhos das secretarias. Em entrevista, Maxwell parabenizou as equipes envolvidas, ressaltou a importância desta parceria com a Itaipu, e deixou um pedido à população, para que façam a sua parte e ajudem o município em uma coleta mais limpa e correta. Que nem você pôde presenciar aí, junto na manhã desta sexta-feira, onde a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em nome do Fabiano Guerra, junto com toda a equipe, o Sr. Paulo Barbosa, a Ed, enfim, a todas as pessoas que estão participando e fazendo esse trabalho. A gente quer agradecer principalmente a participação e o apoio da Itaipu Binacional, que ela vem nos incentivando, vem nos ajudando financeiramente, é onde a gente pode estar fazendo esse programa. Pedir para a população que ainda não buscou a sua bolsa, procure lá a Secretaria do Meio Ambiente, a gente vai estar distribuindo, mas para fazer o cadastro, porque são 10 mil bolsas, a gente vai estar distribuindo, para poder justamente o quê? Fazer essa separação do lixo. Você que pega o lixo, que você tem o cronograma, que durante a semana é feito lá na sua rua, no seu bairro, em vez de você estar colocando em outros recipientes, aonde você vai poder fazer a separação do lixo, coloque dentro da bolsa, que vai facilitar a coleta do lixo, principalmente para os nossos funcionários e também para os funcionários lá da associação, aonde que vai chegar já o lixo separado e para eles vai ser o quê? Eles vão poder estar separando mais lixo durante o dia para poder o quê? Para o próprio município estar economizando, porque hoje você misturando lixo orgânico com o lixo reciclado, muitas vezes não é separado e o município paga para estar levando esse lixo. Então a economia tudo ajuda. Então a gente quer mais uma vez agradecer tanto a Itaipu como a nossa Secretaria de Meio Ambiente através do governo municipal que a gente está tentando fazer o melhor para a nossa cidade. Antônio Kanoffi é morador de Capitão e parabenizou os serviços prestados pelo município. É verdade. Como que? É muito bom. Está levando quantos para a sua casa? Dois sacos. Um para o Amarelo, meu filho, e outro para mim. Muito bem. Vocês moram lá na mesma residência? Na mesma residência. Mesma não, mas no mesmo lote. E ajuda, né? Ajuda. É uma coisa muito boa. Não podemos se queixar da cidade de Capitão nem do prefeito, nem dos meios, nada. Está tudo correndo normalmente. E além deles, né? Também nós temos que fazer a nossa parte. Reciclando o lixo. É verdade. Então você recicla bem lá? Recicla. Todas as semanas tem de ter o saco lá para pôr o lixo. Leonida Esquio também já retirou seu kit e relatou a importância desta ação. Sim, muito importante. Inclusive, essa lembrança que vocês dão aqui do imã é muito interessante, porque tem muitas pessoas que esquecem o dia que passa o caminhão do lixo bom, digamos assim, porque a maioria fala lixo bom. Mas é muito importante essa iniciativa, sensacional, porque as pessoas, às vezes, colocam lixo lá naqueles sacos, quando vão pegar, está tudo esparramado. Isso aqui é uma iniciativa maravilhosa. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Lebkuhan.